Máxima Gourmet com a série Coifas. Hoje traz a coifa conjugada. Olha que bacana, gente! Um modelo que traz uma única coifa já no cooktop e na churrasqueira. Esse conjunto, por exemplo, é aquele conjunto perfeito pra sua área gourmet ou até mesmo pra sua cozinha, já que essa churrasqueira serve como forno também. Uma dica importante é o cálculo de exaustão. Aqui nesse caso, por exemplo, que temos uma coifa conjugada onde dois equipamentos às vezes serão usados até simultaneamente, é importante esse cálculo. E a Máxima Gourmet faz todo esse acompanhamento. Instalação rápida, instalação própria, tudo isso de forma excelente pra atender o seu sonho. E mais, você sonha com um layout diferente? A Máxima Gourmet traz pra você. Em vários layouts, em vários formatos, tudo personalizado. A coifa que só existe na Máxima Gourmet. Máxima Gourmet, em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro, 1141. Máxima Gourmet. Máxima Gourmet. Máxima Gourmet. Máxima Gourmet. Máxima Gourmet. Máxima Gourmet.